Salve Márcio Atleticano, está começando mais um pós-jogo aqui no canal Galo Tube para falar aí dessa derrota para o Palmeiras por 2x0 em casa. O Atlético voltou pessoal, infelizmente a gente não pode mais erudir o torcedor tentando tapar o sol com a peneira. É muito e muito mesmo culpa da nossa diretoria há alguns anos atrás, não só do Sete Câmaras, mas também do Daniel Nepomucino, às vezes por vaidade, às vezes até também por querer o melhor para o clube, mas infelizmente sendo amador nas gestões, o Atlético vem perdendo a sua essência de um excelente mandante. Infelizmente, sei que a gente pegou um dos melhores times do campeonato, o Palmeiras, mas quantas vezes você não foi no Mineirão, você não foi na Independência, principalmente na Independência, e viu o Atlético ganhando de times favoritos a conquistar em títulos, a ganhar de times que eram superiores ao Atlético e hoje não acontece mais isso. Hoje a gente já custa ganhar de times que vão lutar na parte de baixo da tabela, a gente custa ganhar de times que não vão chegar a lugar nenhum nos campeonatos. E isso muito em virtude, como eu disse, de erros da diretoria, que já vem desde a era pós-Calil. Lembremos bem aí do Daniel Nepomucino, de Valentino e o Roger Machado, que vinha de excelente campanha nas competições de mata-mata, contratações equivocadas, Lucas Prato vinha muito bem, aí o cara veio me trazer o Fred, que vocês já sabem o final da história, não é verdade? O Sete Câmara, inclusive o Marcos Rocha, numa entrevista para a Rádio 98 Oficial, te estrinchou com a diretoria, foram as palavras dele. Primeiro eu vou respeitar os companheiros que ali estão, mas tem que falar que o Atlético está colhendo os frutos da permissão dada ao Alexandre Galo para fazer uma revolução no elenco. As características mudaram, foi o que ele falou. Então eu estou com saudade de ir no campo para ver o Leandro Donizete, para ver o Pierre correndo, jogadores que sentiam inconformismo com a derrota, eles não aceitavam sair dali, perdedores, e hoje a gente não vê um time assim. A característica dos jogadores contratados mudou demais, o Sete Câmara chegou e foi uma vergonha no seu primeiro ano, está sendo uma vergonha no segundo ano, e a torcida está pedindo, pelo amor de Deus, ou para o impeachment do Sete Câmara, ou para acabar logo o mandato dele, porque os jogadores que estão indo ao Atlético hoje, não me lembram nem de longe os nomes que eu vou citar aqui. Quem não se lembra de jogadores que vestiam o manto do Atlético e deixavam sua raça dentro de campo? Quem não se lembra de jogadores inconformados com a derrota? E hoje vemos aí, hoje o Atlético entrou em campo com o Vitor, que para mim não teve culpa nos gols, mas atravessa uma péssima fase. Mas, para mim, já tem que dar continuidade para o Cleiton, já tem que pensar nessa titularidade do Cleiton. Ele não faz mais, o Vitor não faz mais aquela defesa espetacular que salva o Atlético de uma derrota, ele não faz mais aquela defesa espetacular que muda o resultado de uma partida, e hoje não teve culpa nos gols, mas também já merece ser questionado a sua titularidade. O Guga, pela lateral direita, errou muito hoje, mas tem tentado alguma coisa, então a gente não pode queimar um garoto de 20 anos, que é uma grande promessa na lateral direita do país, assim como o Emerson era, sem ter paciência, porque o Atlético não tem um time bom para o Guga estar jogando, principalmente com os nossos torcedores, o Atlético comprou o Guga, então ele não é um jogador emprestado. Se a gente queimar o cara agora, vai aguentar o Patrick de novo? Então, eu peço paciência para vocês com o Guga, porque a gente sabe que ele tem potencial, e se ele está tentando muito, se ele está errando muito, é porque ele tem tentado alguma coisa. Então, na dupla de zaga, Igor Rabelo e Hever não tiveram culpa nos gols, já vou falar de quem foi a culpa nos gols do Palmeiras, lembrando que foi dois golares, dois chuchos indefensáveis de fora da área. Na lateral esquerda, o Fábio Santos foi muito vaiado no jogo de hoje, não foi pior em campo, mas fez uma partida um pouco abaixo, errando alguns passos decisivos para o Guga. contra-ataque do Palmeiras. A Dilson, para mim, foi um dos piores jogadores do Atlético, os dois gols, foi bem na frente dele, estava dentro da área, na linha de zagueiras, no primeiro chute do Bruno Henrique, em vez de estar marcando na cabeça de área. No segundo gol do Palmeiras, a mesma coisa, não conseguiu cortar o toque, era para ele estar marcando em cima, ele estar marcando o território, que eu acho que um volante, com jogadores bons, igual o outro time tinha, tinha que marcar mais perto, né? Então, para mim, muito culpa do Adilson, os dois gols do Palmeiras, sei que foi chute indefensável, foi um golaço, jogador de extrema qualidade do Bruno Henrique, mas falha de marcação do senhor Adilson e do senhor Elias, que vinha numa crescente aí, mas a gente tem que falar, né, galera? O Elias, quando começa a acabar o contrato dele, ele começa a jogar, né? Então, é complicado, sabe, com o Elias aí ter essa crescente aí, depois que renovou o contrato dele mais dois anos? Então, a gente não pode ficar na mão desse tipo de jogador aí, que tem mais descrédito do que crédito, a gente não pode ficar na mão desses caras, né? A torcida já não aguenta mais ir a campo para ver esse tipo de jogador jogando no Atlético. Hoje, o Elias não marcou ninguém, né? Hoje, o Elias foi uma figura apagada em campo, na minha opinião. Eu fui no Mineirão e vi o jogo. Foi uma figura para mim apagada, né? Ele não ajudou o Adilson na frente da área a marcar, principalmente nos dois chutes do Palmeiras, que foi gol, né? O Atlético sofreu muitos contra-ataques. Era para ser um placar maior, essa é a verdade. O Atlético não criou nenhuma chance clara de gol. O lance mais perigoso foi no jogador do Giovano, que ele cortou para fora, para a ponta, e tocou para o Elias, que chutou. Agora passou com um certo perigo ali, né? Então, muito complicado o jogo de hoje, né? O Atlético não foi... Não teve a compactação de outrora, dos últimos jogos, né? E ainda teve o Giovano na ponta direita. Ele tentou vários lances ali. Hoje, ele tentou alguns lances mais difíceis, por isso, teve mais erras. Mas continua sendo destaque ali na frente. Teve também o Tchará, né? Que eu não vejo porque o Atlético pagou essa bola toda de um jogador que não corre, que não tem velocidade. Parece que ele está andando muito com o Bolt, né? Porque o Tchará, pouquíssimas vezes, ele usa a sua velocidade ao seu favor, né? Tinha o lance de contra-ataque do Atlético, eu que vi o jogo, que alguém pedia, pelo amor de Deus, para o Tchará correr para receber essa bola e ele não ia. Então, complicado demais. Mais uma contratação que eu questiono, né? Foram 27 milhões de reais no Tchará. É uma vergonha pagar 27 milhões no jogador, continuar devendo o jogador e ele não exerceu nenhum futebol até hoje, que justificaria, né? E ele na frente, o Luan de falso 10, eu acho que já chega de falso 10 no Atlético, não está funcionando, né? As últimas vitórias que a gente teve, enganação, no meu ver, ganhou. Graças a Deus ganhou, porque senão era para a gente estar lutando lá embaixo na tabela. Graças a Deus ganhou. Mas eu já falava, não se iluda. É assim mesmo. Times que vão brigar para não cair. E está aí já. O primeiro teste de fogo a gente perdeu contra o Palmeiras. Vamos ver nos próximos, né? Então tem que ter um 10. Não adianta ficar improvisando ninguém ali na meiuca, não. Tem que ter um cara articuladão, um cara que vai tocar a bola para o atacante, né? O Luan é um dos melhores em campo, na minha opinião. Marca, corre, toca, está na defesa, está no ataque e é só cego que não quer ver que o Luan é peça indispensável no time, né? E lembrando, saindo um pouco, daqui a pouco eu falo do Ricardo Oliveira, lembrando, gente, que o Sete Câmara chegou fazendo revolução no Atlético, dando plenos poderes para o Alexandre Galo. Ele trouxe aquela barca de jogadores inúteis para o clube, né? Que andam com menos salário até hoje, né? Poucos destaques para os jogadores que ele trouxe. Porque vale lembrar que o próprio presidente disse que alguns jogadores que deram certo no Atlético não foi dedo do Alexandre Galo. Foi dedo dele, né? Vamos citar aí, Emerson foi o Sete Câmara que disse, ele que contratou, Iago Maidano, Zé Welles, então os que mais deram certo aí, pelo Sete Câmara, foi ele que contratou, foi ele que foi atrás e não foi o Alexandre Galo. Então o Alexandre Galo foi horroroso, né? Enquanto teve como diretor, liberou o Marcos Rocha por uma peixada, 2 milhões de euros, no jogador do Caribe do Marcos Rocha, uma brincadeira de mau gosto. Para mim é uma brincadeira de mau gosto. Vendeu o Marcos Rocha barato, de graça, do jeito que foi para o Palmeiras. Ainda bem que conseguiu uns 10 milhões ali no Roger Guedes e ficou menos feio para a diretoria do Atlético. Ficou menos feio para a diretoria do Atlético. Quase liberou o Luan para o Corinthians. Imagina, galera, o Atlético sem o Luan hoje. Para você ver a incompetência do Sete Câmara e os seus diretores ali, as pessoas em que ele confia. Será que o Rui Costa vai melhorar, vai mudar esse cenário aí? Porque até agora foi muita conversa e pouco trabalho, né? Vai esperar a gente perder para o Santos na Copa do Brasil ser eliminado para trazer o treinador? Vai esperar o time despencar no Campeonato Brasileiro para trazer reforços? Fica a minha pergunta para essa diretoria fraca e omissa aí do Clube Atlético Mineiro, né? Até quando vamos ficar nas mãos desses caras? É a minha pergunta para as torcidas organizadas que não cobram a presidência como deveriam. É a minha pergunta aí para o torcedor atleticano, para você estar comentando naqueles comentários, até quando? O que vai ser preciso fazer para a gente conseguir trazer o Atlético pelo menos de volta aí? Pelo menos da era Calil de volta, um time que queria ganhar todo o curso, perdia sim, todo time perde. Mas que queria ganhar, que tinha gana, raça e vontade, e eu que tenho faltado no atual time do Atlético. Por fim, o nosso atacante Ricardo Oliveira, né? Ricardo Oliveira que para mim já pode ir embora, né galera? Eu vi o jogo, o Ricardo Oliveira foi muito vaiado e começou a olhar para a torcida, fazendo caras e bocas para a torcida. Na minha frente, desrespeitando a torcida que ele estava. Eu acho isso uma brincadeira, eu acho isso uma falta de respeito. Se não quer ficar no time, pode ir embora. O Atlético não fica com jogador que não quer jogar no Atlético. A torcida não está nem aí para você, Ricardo Oliveira. Nós temos o Alejandro, o Rui Costa vai lá e busca outro atacante. Tem o Papagaio também, que é um jovem promissor. Mas se não quer ficar em bola, pega as suas coisas, vai embora, vai jogar na onde você quiser, no Santos, no Raio Clube, parta. Mas respeita a torcida do Gabo. Vai pregar o Evangelho, entendeu? Porque de discursinho você é bom. Agora dentro de campo mesmo, quando é para chamar a responsabilidade, você some. Nem pega na bola, né? Então é isso aí, galera. O que eu tinha para falar para vocês é um pós-jogo um pouco diferente. Eu não quis fazer o pós-jogo no calor do momento, né? Porque infelizmente quem foi no campo ele viu uma vergonha de jogadores sem vontade. Você perder para o Palmeiras jogando com vontade, com gana, é uma coisa. Porque o Palmeiras é um time massa. Agora se eu jogar contra o Palmeiras, que é um dos melhores do campeonato, vai brigar pelo título moroso, do jeito que o Atlético jogou, para mim é uma vergonha. Então eu preferi gravar o jogo um pouco mais tarde, para ser postado hoje de manhã, para que eu não fale nenhuma besteira aqui, né? Porque eu acho que eu tenho muita responsabilidade em estar passando para vocês exatamente o que tem acontecido e dando a minha opinião. E a sua eu vou querer ler e conversar com você no espaço aqui embaixo nos comentários. Vocês sabem que eu sempre respondo aí o máximo de perguntas, de comentários que eu posso. Eu sempre deixo o gostei quando eu gosto. A maioria das pessoas que têm comentado eu tenho concordado, eu tenho dado a minha posição. Então eu gostaria que você, além de comentar aqui embaixo, deixasse o seu like no vídeo, se inscrevesse no canal, se não for inscrito, para estar me ajudando a bater a nova meta de 13 mil inscritos. 13 é galo, galera. Vou voltar aí a qualquer momento com mais notícias do Atlético. E quarta-feira já tem o Santos pela Copa do Brasil no Independente. E é isso aí, um abraço. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho